Boa tarde a todos, havendo o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e declara aberta a 18ª sessão extraordinária em ambiente virtual. Ordem do dia. Item 1. Votação adiada do Projeto de Lei Cumprimentar nº 45 de 2019, de autoria do nobre deputado Daniel José, em votação ou substitutiva apresentado pelo Congresso de Comissões. As senhoras e senhores líderes que têm interesse em encaminhar a votação queiram se manifestar no chat. Vamos dar um minuto para que os líderes que queiram encaminhar após se manifestar. Para encaminhar pela minoria, deputado Paulo Fiorillo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu confesso ao senhor que eu não me inscrevi. Eu estou lendo aqui no chat que o deputado Zé Américo me indicou, mas eu não tinha dialogado com o deputado. Posso encaminhar sem problema nenhum. Fica a critério de vossa excelência. Na realidade, eu vou declinar por conta do projeto que diz respeito. Muito obrigado, deputado Zé Américo. Para encaminhar, deputado Roberto Moraes. Tenho tempo regimental de 15 minutos. 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Na verdade, é uma rápida fala, não é nem sobre o projeto, não. Pelo uma questão de ordem, só para comunicar aos nossos deputados que no dia 8 de maio, no sábado, às 9 horas da manhã, nós teremos a primeira audiência pública da região metropolitana de Piracicaba. Governo do Estado, através do Marquinho Vinhole, através do Paulo Emacris, o governador vai, o governador Doria, ele vai criar duas regiões metropolitanas. Piracicaba e São José do Rio Preto. Piracicaba nós já temos um aglomerado urbano, que foi a nossa indicação, já há 8, 9 anos atrás, mas a nossa luta era realmente pela região metropolitana. Então, será na Associação Comercial Industrial, será restrita em função da pandemia, mas nós teremos há cerca de 60 convidados, prefeitos, presidente de câmaras e demais autoridades para fazer essa primeira audiência pública. É a intenção do governador protocolar ainda no mês de maio esses dois projetos de lei. Eu espero que os nossos deputados aprovem, já que 1º de agosto é um dia emblemático para a nossa cidade, não é feriado, mas é aniversário de Piracicaba. Eu estou muito satisfeito em ter a nossa região reconhecida como região metropolitana do Estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas, e contamos com o apoio de todos nesse voto, porque isso significa um avanço muito grande. Piracicaba sendo independente na nossa grande região, é a 2ª cidade depois de Campinas, e eu tenho orgulho de estar no 6º mandato representando o Piracicaba região no maior parlamento da América Latina. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Roberto Moraes. Nesse momento, é pela ordem, deputado Milton Leite Filho. Desculpa, presidente, é para o item 2, desculpa. Ah, para o item 2, ok. Então, em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado o substitutivo e prejudicado o projeto. Neste momento, está aberto o prazo para a solicitação de verificação de votação a ser feita no chat pelos líderes. Então, a deputada Mônica já está pedindo a verificação de votação. Havendo, então, pedido de verificação de votação, esta presidência dá início ao prazo de cinco minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados votem sim, não ou abstenção pelo sistema de votação. vota a LESP. Eu peço, por gentileza, que o pessoal aqui da Assembleia possa, acabaram de colocar o aplicativo, que é só o deputado clicar, e eu acho que vai facilitar e muito, principalmente agora, que temos vários projetos de deputados, se os deputados conseguissem votar pelo vota a LESP, que ficará muito mais fácil para que a gente possa dar celeridade nos trabalhos nesta sessão. Então, fica cinco minutos em aberto para os deputados votarem sim, não abstenção. Deputada Alessi Brandão, PC do B, está em obstrução. Deputado Marcio da Farmácia também coloca em obstrução o Podemos. O DEM está em obstrução. Os partidos também que quiserem já colocar em obstrução podem se manifestar através do chat. PSL está em obstrução. O PSD está em obstrução. O PSB está em obstrução. Deputado Gil Diniz está em obstrução. O PSDB está em obstrução. Solidariedade está em obstrução. Deputada Valéria Bolsonaro, sem partido, está em obstrução. O PL está em obstrução. O PT está em obstrução. Se mais algum partido quer colocar em obstrução, por favor, se manifeste no chat. Peço mais uma vez que os deputados que coloquem no chat o link para que os deputados que queiram votar no Vota a LESP, caso o deputado tenha entrado agora, para que ele possa ter o link e você ali, deputado, pode votar da mesma forma que se fosse de voto nominal aqui pela sim, não ou abstenção. Vai facilitar em muito trabalho para todos. O MDB está em obstrução. Obrigado. 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 Porque o PSOL está em obstrução. Obrigado. Vamos dar mais um minuto para que os senhores deputados possam, através do aplicativo Vota a LESP possam votar. vai facilitar esta e todas as outras votações dos próximos projetos. Legenda Adriana Zanotto Então, nesse momento, chamarei os deputados que não fizeram uso do voto a LESP para que possam votar sim, não ou abstenção. Como vota o nobre deputado Adalberto Freitas? Obrigada. Sempre faz o serviço com muita eficiência aqui nesta casa. Deputada Adriana Borgo. Deputado Afonso Lobato. Deputado Afonso Lobato. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Não. Voto não, de vossa excelência. Deputado Alex de Madureira. Deputado Alexandre Pereira. Eu vou até deixar, caso eu passe para um próximo deputado, o anterior se manifeste, eu volto no anterior. Para ficar mais fácil para todos os deputados também. Deputado Altair Moraes. Deputado, deputada Annalise Fernandes. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Votar sim. Registrado voto sim, de vossa excelência. Deputado André do Prado. Deputado Arthur Duval. Voto sim. Registrado voto sim, de vossa excelência. Deputado Barros Munhoz. Desculpa, deputado Barros Munhoz já votou. É deputada Carla Morando. Deputado Carlão Pignatari. Deputado Carlos Gianazzi. Eu voto não, seu presidente, contra a privatização do ensino. Registrado voto não. Deputado Castelo Branco. Castelo Branco vota não. Registrado voto não. Deputado César. Deputado César. Questão de ordem, vossa excelência. Eu voto sim. Vota sim. Registrado. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado. Deputado Daniel Soares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu voto não. Vota não. Registrado. Deputado delegada... Deputada delegada Graciela. Deputada delegada Graciela. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado delegado Bruno Lima. Deputado delegado Olim. Deputado delegado Olim. Deputado de Seu Dalbem. Deputado doutor Jorge do Carmo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para votar não, senhor presidente. Registrado voto não. Deputada doutora Damares Moura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Para votar sim, presidente. Registrado voto sim, de vossa excelência. Deputado Edmish Edith. Deputada Edna Macedo. Deputado Edson Giriboni. Deputado Enio Lula Tato. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar não. Registrado voto não, de vossa excelência. Deputada Érica Malunguinho. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Edson Giriboni. Pois não, deputado. Deputado. Deputado Giriboni ficou mudo. Eu ponho o PV em obstrução e voto sim. PV em obstrução e vossa excelência vota sim. Registrado. Eu estou deixando espaço de dois para, de dois para, dois que eu possa já haver chamado para o microfone ficar em aberto, caso vossas excelências venham se manifestar. Deixar registrado isso, para ficar mais ágil. Então, deputada Érica Malunguinho. Ligar o microfone, deputada. E o vídeo. Vejo que vossa excelência está conectada. O áudio ligou. Espera aí, espera. Espera um segundo. Estou aguardando. Para votar não, presidente. Registrado voto não de vossa excelência. Deputado Frederico Dávila. Deputado Frederico Dávila. Deputado Gil Diniz. Deputado Gilmacy Santos. Deputado... Deputado Aísa Pena. Registrar progressista está em obstrução. Deputado Itamar Borges. Deputada Janaína Pascoal. Eu sigo em obstrução, presidente. Em obstrução registrado, deputada. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado José Américo Lula. Eu me abstenho, senhor presidente. Registrado a abstenção de vossa excelência. Deputado... Deputada Alessi Brandão. É, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Eu continuo em obstrução. Continue em obstrução. Registrado a obstrução de vossa excelência. Deputado Léo Oliveira. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Major Meca. Deputada Marcia Lula Lia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada. Para votar não. Voto registrado não de vossa excelência. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Marcos Damásio. Deputado Marcos Damásio. Deputado Marcos Damásio. Deputada Maria Lúcia Amari. Voto sim, senhor presidente. Registrado voto sim de vossa excelência. Lembrando mais uma vez, senhores deputados, estou deixando dois microfones para frente, de cada chamada aberto, de cada deputado, já para adiantarmos os processos de votação. Deputada Marta Costa. Ligar o microfone, deputada. Estou ouvindo vossa excelência. Ela está clicando. Estou vendo que vossa excelência está tentando ligar o som. Faz um gesto, então, deputada, sim ou não, por favor, de um joia para cima ou para baixo. Coloca em obstrução. Agora nós estamos lendo até os lábios. Está colocado em obstrução. A deputada Marcia ali aqui concorda. Deputada Marta Costa, desculpa. Deputado Maurici. Senhor presidente, para votar não. Registrado voto não de vossa excelência. Deputado Mauro Bragato. Deputado Milton Leite, filho. Deputado Mônica da Bancada Ativista. Pela ordem, presidente, eu me mantenho em obstrução. Registrado a obstrução de vossa excelência. Deputado Murilo Félix. Pela ordem, presidente, eu voto sim. Registrado voto sim de vossa excelência. Deputada Patrícia Bezerra. Deputado Paulo Corrêa Júnior. Deputado Paulo Lula Fiorilo. Deputada professora Bebel Lula. Para votar não, senhor presidente, pela ordem. Tem registrado o voto não de vossa excelência. Deputado professor Kenney. Deputado Rafa Zimbaldi. Deputado Rafael Silva. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Roberto Engler. Voto sim, presidente. Registrado voto sim de vossa excelência. Deputado Roberto Moraes. Voto sim, excelência. Registrado voto sim de vossa excelência. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Roque Barbieri. Deputado Sargento Nery. Os partidos que ainda não estão em obstrução é o PROS, o Avante e o PTB. São partidos que ainda não estão em obstrução. Só registrar. Deputado Sebastião Santos. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Tenente Nascimento. Só um minutinho. Deputado Teonilo Barbalula. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar, não, senhor presidente. Registrado voto não de vossa excelência. Deputado Tiago Auricho. Deputada Valéria Bolsonaro. Pela ordem, presidente. Me mantenho em obstrução por enquanto. Registrado a obstrução de vossa excelência. E esse presidente que não vota. Segunda chamada de votação. Para os deputados que ainda não votaram. Deputado Adalberto Freitas. Lembrando a todos que estamos deixando dois microfones ligados diante de cada deputado. Então, se eu chamo o deputado Adalberto, obviamente os dois deputados próximos já estão autorizados a ligarem o seu microfone. Deputada Adriana Borgo. Deputado Afonso Lobato. Deputado Alex da Madureira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Deputado André do Prado. Deputado André do Prado. Deputada Carla Morando. Deputado Carlão Pignatari. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Delegada Graciela. Deputado Delegado Bruno Lima Deputado Delegado Olim Senhor Presidente, só para confirmar, é o projeto do deputado Daniel José, é isso? É o projeto do deputado Daniel José Voto sim Registrado, voto sim de vossa excelência Deputado Disseu Dalbem Deputado Edmil Chedit Deputada Edna Macedo Deputado Frederico Dávila Deputado Gil Diniz Pela ordem, Presidente Pela ordem, Deputado Se mantendo em obstrução, Presidente Registrado, vossa excelência se mantendo em obstrução Deputado Gil Maci Santos Deputado Deputada Isa Pena Deputado Itamar Borges Deputada Janaína Pascual 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 Eu sigo em obstrução, eu sigo em obstrução, excelência Perfeito, deputada Registrado, vossa excelência continue em obstrução Deputado Jorge Caruso Deputado Jorge Wilson Deputado José Américo Lula Deputada Leci Brandão Sr. Presidente, eu já votei abstenção Deputado José Américo Perfeito, deputado Foi falha, é que É sempre ouro, eu não vi a letra A Desculpa Deputada Leci Brandão Eu voto não, Presidente Registrado Estava em obstrução, eu voto não Perfeito, deputada Registrado, voto não Deputado Léo Oliveira Deputada Letícia Aguiar Deputado Major Meca Deputado Marcio Nakashima Deputado Marcos Damásio Deputado Luiz Fernandes Está perguntando Que ele votou não E se pode alterar Sim, quando acabar a segunda votação Qualquer deputado que já tenha votado Poderá alterar o seu voto Deputada Marta Costa Aliás, está em obstrução Deputada Marta Costa Continua em obstrução É isso? O microfone está ligado Só para confirmar Sim, Presidente Continue em obstrução Perfeito, obrigado Deputado Mauro Bragato Deputado Milton Leite Filho Deputada Mônica da Bancada Ativista Obstrução Em obstrução Perfeito Deputado Paulo Correia Deputado Paulo Lula Fiorillo Deputado Paulo Lula Fiorillo Pela ordem Deputado Registrado o voto não Deputado Professor Kenny Pronto, desativou o voto Deputado Rafa Zimbaldi Deputado Rafael Silva Abstenção Abstenção, senhor presidente Abstenção, deputado Registrado Deputado Reinaldo Augusto Deputado Rodrigo Gambale Deputado Rodrigo Moraes Deputado Rogério Nogueira Deputado Roque Barbieri Deputado Sargento Nery Deputado Sebastião Santos Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, deputado Para votar sim Para votar sim Registrado Deputado Tenente Coimbra Pela ordem, senhor presidente Pela ordem, deputado Para votar sim Para votar sim Registrado Deputado Tenente Nascimento Deputado Thiago Auricho Deputado Tenente Nascimento Liga o vídeo, por favor Alguma coisa que tenha a ver Com a deficiência Deputado Tenente Nascimento Pelo menos apareceu o áudio dele Pela ordem, presidente Pela ordem, deputado Tenente Nascimento Deixou aparecer aqui Pela ordem, presidente Pois não, deputado Para votar e votar sim Voto sim De vossa excelência Deputado Thiago Auricho Sem problema Não é verdade Deputado Deputada Valéria Bolsonaro Para votar não, presidente Registrado Voto não De vossa excelência Nesse momento Se algum deputado Gostaria de alterar O seu voto Escreva no chat Por gentileza Vamos dar um minuto Para que vossas excelências Possam responder no chat Caso alguém queira mudar O voto Pode votar Pode alterar Passem não Ou abstenção Não havendo ninguém Para alterar O voto Está encerrada A votação Votar a favor A deputada Janaína Quer alterar O seu voto Por gentileza Abra o áudio Da deputada Janaína Deputada Sim, presidente Pois não Presidente Pois não Na medida em que Deu o toro Eu peço Para constar Voto não Excelência Voto não Registrado Ali Um minuto Por gentileza Deputada Nesse caso Nesse caso De vossa excelência A senhora Não havia votado Então Estava em obstrução Neste caso Não é voto É só para quem Votou sim Não Ou abstenção São os deputados Que podem alterar Obrigado pela compreensão Deputado Caio Francis Está pedindo Pela ordem Presidente Para mudar meu voto Então De sim Para não Já que eu não posso Manter a obstrução Correto Correto Vossa excelência Está correto Então Voto alterado De vossa excelência De sim Para não Deputado Gil Diniz Também pediu Deputada Letícia Aguiar Registrou O voto O voto Contrário Vossa excelência Não pode Infelizmente Por estar na mesma situação Que a deputada Janaína Não É só quem Sim Não Há abstenção Obstrução Registrando a todos Não é voto Deputado Gil Diniz Pediu pela ordem Presidente Seria uma Uma Questão de ordem Questão de ordem Deputado O coro Para se aprovar Esse projeto Seria de Por exemplo Tem 29 aqui Se dois que votaram Não Se dois que votaram Sim Mudarem o voto Para não Esse Deputado É um PLC No caso É coro Qualificado Então São 48 votos Sim Que é necessário Para a aprovação Portanto Entendi Presidente Só para que está registrado O seu voto Contrário Deixa eu ver Não posso alterar Não posso alterar voto Mas deixo registrado Aqui o meu voto Não Registrado Porém não Não contabilizado Nesse momento Passamos então A proclamar A votação Votaram Votaram Sim 19 Não Duas abstenções Total 51 51 Votos Com Coro Insuficiente Para a aprovação Ficando com Votação Adiada Item De número 2 Em votação Substitutiva Apresentado Pelo Congresso Desculpa Votação Adiada Do Projeto De Lei 369 De 2019 De Autoria Do Nobre Deputado Bruno Ganen Em votação Substitutiva Apresentado Pelo Congresso De Comissões As senhoras E os senhores Líderes Que tem interesse Em caminhar A votação Queiram Se manifestar No chat Vossas Excelências Tem um minuto Para se manifestarem No chat Deputado Douglas Garcia Está inscrito E tem o tempo Regimental De 10 Minutos Muito obrigado Sr. Presidente Quero aqui Cumprimentar A todos Os deputados Senhoras Deputadas Seus deputados Senhores Esse projeto De lei Com todo Respeito Ao deputado Bruno Garen Que está sendo Debatido Agora O 369 2019 Que proíbe A fabricação Comercialização Armazenamento Transporte Manuseio Utilização E queima De estrutura De fogos E artifícios De estampir No estado De São Paulo Esse projeto Pode gerar Um número De desemprego Gigantesco Para o nosso estado Principalmente Nesse momento De pandemia Que nós estamos Vivendo Não é o ideal Nós vamos fazer Com que essas famílias Fiquem sem emprego Desesperadas E absolutamente Largadas A Deus da área Eu peço Pelo amor de Deus Aos nobres deputados Para que votem Contrários a esse projeto Esse projeto Não pode ser aprovado De forma alguma Esse projeto Além de fingir Diversos direitos Fundamentais do povo É contra A própria constituição Porque Acaba Fazendo com que o estado Interfira Nas liberdades Individuais E o que a gente Viu nos últimos meses O que a gente Mais viu nos últimos meses Foi o estado Intervindo Nas liberdades Do nosso povo Então eu peço Aos nobres deputados Que votem contrário A este Projeto de lei É apenas isso Bem rápido Senhor presidente Não é a minha Meu objetivo Ficar aqui Cansando os deputados Ouvindo a minha fala Mas eu peço Aos nobres deputados Que votem contrário A este projeto Muito obrigado Senhor presidente Obrigado deputado Deputado Márcio da Farmácia Indica pelo Podemos Deputado Bruno Galen Antes porém Tem uma questão De ordem Da deputada Janaína Pascoal Por gentileza Presidente Se eu estiver Sendo inoportuna Com relação ao momento Vossa excelência Me avise Mas eu entendi Que o projeto anterior Excelência Foi rejeitado No final Vossa excelência Anunciou assim Que não houve Coro Para o projeto anterior Do nobre deputado Daniel José Mas eu entendi Que o projeto Foi rejeitado Explico o porquê O coro Seria de 48 votantes Nós tivemos Se eu não estou equivocada 51 Mas certamente Mais de 50 votantes Isso significa Que houve coro Porém Excelência A maioria Votou Não ao projeto Então eu entendo Respeitosamente A maioria Votou sim Deputada Sim Votou sim Mas precisavam De 48 votos Sim Porque foram 29 votos Sim E para aprovar Esse projeto Precisaríamos De 48 Então qual é A minha leitura E eu indago Se estou correta Havia coro Sim Mas não houve O número mínimo De votos Sim Ou seja O projeto Foi votado De maneira válida Mas foi rejeitado É Porque se vossa excelência Anuncia que não houve coro Ele fica pendente De deliberação Eu entendo Que nós votamos E o projeto Foi rejeitado Aí indago Se essa minha leitura É a correta excelência Deputada Nós precisamos Para esse projeto Do deputado Daniel José Que passou Ter sido Rejeitado Teria que ser 48 votos Não Desculpa Senhora deputada Só um minutinho A maioria A maioria dos votantes Precisaria ter sido Não E não foi isso Que aconteceu Foi ao contrário Foi a maioria Sim Só que não atingiu Os 48 Sim Que precisava Para ser aprovado A senhora entendeu Presidente Só mais uma Pondeiração Claro Mas Se essa For a interpretação Nós vamos seguir Reavaliando Esse projeto Indefinidamente É isso Ele Se ele tiver Mais não Do que sim Nos 48 Votantes Exatamente Ele fica Ele é rejeitado E ele fica Aditado Para a ordem do dia Vossa excelência Entendeu Não Eu entendo Eu respeitosamente Não me convenço Mas vou avaliar E volto a me manifestar Obrigada Presidente Obrigado Deputada Eu quero até deixar Que a gente segue As orientações Sempre técnicas Aqui da Da mesa Para que a gente Também não toma Como presidente Nesse momento Exercício Nenhuma atitude Errada Injusta Diante de qualquer Projeto Que possa ser votado Nessa casa Importante Registrar isso Então Quem pediu Mais pela Deputado Agora o deputado Então Bruno Ganem Próximo inscrito Desculpa Deputado Deputado Teonilo Barba Também pediu Uma questão De ordem Deputado Teonilo Barba Obrigado Presidente Presidente É A minha Questão De ordem Em função Da votação Mesmo Está ocorrendo Aqui Pode ocorrer Algumas confusões Primeiro Assim Todos os líderes Ou vice-líder Bota a bancada Em obstrução Ok E aí Voto Agora quem está A bancada Está em obstrução Continua votando Presidente Só para pedir Esse esclarecimento Mas deputado Só registrando A deputada Valéria Que nem a deputada Valéria Bolsonaro Ela foi chamada Inclusive Inclusive Ela Ela se manifestou Ela se manifestou Ela se manifestou Que estava em obstrução Perfeito Mas ela poderia Como qualquer outro Ela não consegue mudar o voto dela Agora Quando a bancada Está em obstrução Qualquer deputado Vota sim Ou não Abstenção Ou pode se manter Em obstrução Não só ela Isso deputado Perfeito Não só ela Vossa Excelência Está correta Não só ela Como qualquer outro deputado Deputado Gil Diniz Deputado Gil Diniz Qualquer outra bancada Poderia Permanecer em obstrução Foi o que a maioria fez Se houvesse Mais deputados Que desse 48 sim Votantes Então o projeto Seria aprovado Se houvesse 48 Ou mais Não O projeto Seria rejeitado Rejeitado Exatamente Ele só sai de pauta Mas não teve Por não ter Ele foi aditado Ele só sai de pauta Quando ele for rejeitado Exatamente Se Como não houve 48 votos Sim E nem 48 Não Então ele foi aditado Para a ordem do dia Então ele continua Ainda em processo De votação Em próximos Em próximas Convocações Aqui Do plenário Você nem Está correto Ok presidente Obrigado Então queria fazer Uma sugestão Para o deputado Gil Diniz Para a deputada Valéria Não se coloque Obstrução Fechem a tela Não votem E aguardem a segunda Chamada Está bom? Aí neste momento Neste caso Eu como presidente Eu não posso Me manifestar Para nada Em cima da fala De vossa excelência Vamos continuar Uma orientação Para ajudar Os deputados Para ajudar O deputado Eu quero Então neste momento Eu passo a palavra Ao deputado Bruno Ganem Para se manifestar Por gentileza No tempo regimental De dez minutos Peço para vossa excelência Ligar o microfone Deputado Bruno Ganem Deputado Bruno Ganem Deputado Bruno Ganem Eu acho que Eu acredito Deputado Bruno Ganem Nós não estamos Lhe ouvindo Eu acho que É algum problema Na sua internet No local Onde Vossa excelência Se encontra Fala novamente Por favor Não está saindo Sua voz Eu vi que O seu microfone Ligou Porém A sua voz Não sai Nós vamos passar O encaminhamento Quanto vossa excelência Tente Desconecta E reconecta Novamente Deputado Aí nós Passamos novamente O encaminhamento Para vossa excelência Para não ficarmos Esperando até lá Vamos passar então Ao próximo Inscrito Deputado Artur Duval Do Patriotas Por gentileza Pela ordem Presidente Eu vou Ser muito breve Aqui O meu entendimento Do projeto É o seguinte Eu até entendo Em primeiro lugar A preocupação Do deputado Douglas Dessa crise econômica Que a gente vem vivendo Mas pelo que eu entendi O projeto Ele proíbe A A A A Fabricação De fogos De estampido Não de todos Os tipos De fogos De artifício Né Então Eu entendo Que economicamente Não vai haver prejuízo Uma vez que você pode Produzir os fogos Só que sem o barulho E eu como liberal Também entendo Né Que o meu direito Termina Quando começa Do outro Então Se você tem Eu não vou nem entrar Nos méritos Da causa animal Mas vamos supor Que você tem Uma senhora de idade Que foi o caso Da minha avó Por muitos anos Né E ela morava ali Em frente a uma praça Sempre que tinha Jogo Né Ela simplesmente Não conseguia dormir Porque ficavam Soltando fogos Ali a noite inteira E é direito Da minha avó Que ela possa Dormir a noite Né Então Se a gente Não permite Pancadão Se a gente Não permite Som De carro Com volume Muito alto Por que que a gente Permite fogos Né Então Esse é o meu Entendimento Do projeto Portanto Eu acredito Que o projeto Seja positivo sim É só isso Muito obrigado Obrigado Deputado Arthur Duval Quero conferir Se nesse momento Deputado Então Bruno Deputado Coronel Telhada Está pedindo Pela ordem Deputado Por gentileza Liga o microfone Por gentileza Deputado Ok Ok Está me ouvindo Presidente Estamos ouvindo Perfeitamente Deputado Ok Presidente O senhor me Perdoe Mais uma vez Se eu tiver Eu estou com uma dúvida Aqui na nossa votação Eu estou aqui no gabinete Estou acompanhando pela televisão Também Esse projeto Que nós votamos Agora Do Daniel José Desculpe eu entrar Mais uma vez Nesse assunto Mas serve como ilustração Ou como aprendizado Para todos Eu sei que o Rodrigo Está do lado Do senhor Do senhor aí Presidente Ele conhece muito O regimento interno Esse projeto Que nós votamos Ele era Maioria simples Ou era Maioria Maioria É maioria Qualificada Ah ok Então É porque é PLC Se fosse um Projeto de lei Teve 51 votos Então Realmente Seria Teria sido Aprovado O projeto Como foi PLC Então Se a maioria Qualificada Eu retiro A questão de ordem Está correta Toda a postura Agradeço O doutor Rodrigo Como sempre É o bamba Do regimento interno Obrigado Presidente Obrigado deputado É importante Sempre a gente Qualquer dúvida Em relação A essa votação Nós Podemos responder Nesse momento A gente responde Até o artigo 196 Parágrafo único Diz assim A votação Dos projetos Cuja aprovação Exige a quórum Especial Será renovada Tantas vezes Quanto forem necessárias Foi uma das dúvidas Da deputada Janaína No caso de se atingir Apenas maioria simples Como atingiu A maioria simples Ela será Renovada Quantas vezes Fora necessária Então ela volta Para a ordem do dia Deputado Bruno Ganem Peço por gentileza Então que ligue O microfone De vossa excelência E tem o tempo Então regimental De dez minutos Para poder Se manifestar É deputado Nós não estamos Lhe ouvindo Não sei se é o problema No seu aparelho Não sei se é Eu acho que não é Na internet Pois nós Conseguimos Lhe enxergar Lhe ver Porém não sai o áudio Não sei se é o plugin Que está ligado No seu aparelho Tenta Tenta desconectar O O seu fone de ouvido E falar diretamente Não está saindo Sua voz E o seu microfone Está aqui ligado Que nós estamos Acompanhando aqui Pelo vídeo É deputado Infelizmente A sua voz Não está saindo Nós não temos Como dar Então Essa continuidade Peço Deputada Questão de ordem Do deputado Gil Diniz Por favor Obrigado Pela ordem Presidente Pela ordem Deputado Gil Diniz Presidente A questão de ordem Justamente também Sobre a O questionamento Do deputado Barba Só complementando O questionamento Do deputado Barba Eu entendi O que o senhor colocou E também Entendi o que o Barba Coloca O que o senhor fez O senhor chama ali A primeira A primeira chamada Tem a votação No aplicativo E tem a primeira chamada Mas o que aconteceu Que eu reparei aqui Presidente Por exemplo O deputado Luiz Fernando Ele Votou não Na primeira chamada Ou pelo aplicativo Na segunda chamada Presidente O senhor pulou ele Quem já tinha votado O senhor pulou Mas o deputado Luiz Fernando E algum outro deputado Queria Fazer a troca de votos Ali no momento Da segunda chamada Porém Quem já tinha votado Pelo aplicativo Ou Deputado A troca de votos Ela só pode ser feita Desculpa ali cortando Ela só pode ser feita Depois da segunda chamada Foi aonde nós abrimos o chat Por um minuto Para que o deputado Ou deputada Que quisesse alterar O seu voto Pudesse ser feito Então quando está em obstrução Como não é voto Se passar a segunda chamada O deputado continuar Em obstrução Ele não votou Então ele não pode Automaticamente alterar O seu voto Não teve o voto dele Então só pode ter voto Se ele votar sim Não Colocar em Em abstinência Abstenção Abstenção do seu voto Desculpa Obrigado Obrigado presidente Obrigado deputado Bem Infelizmente O deputado Bruno Ganem Nós não estamos conseguindo Ouvi-lo Até por seu projeto dele Acredito que ele queira se manifestar Porém Infelizmente Não está Saindo a voz Acho que todos os deputados Conseguiram acompanhar Isso também Então eu passo Nesse momento Colocar em votação Não havendo mais Deputada Desculpa Deputada Maria Lúcia Ela Ela Nós não estamos mais Em discussão Deputada Para a Vossa Excelência Pudesse escrever Só se Foi encaminhado Pela líder Do seu partido PSDB Com a anuência dela A deputada Annalise Que precisaria Eu sou vice-líder Da bancada É que eu sou coautora Desse projeto Só que o deputado Bruno Ganem Não falou A senhora líder Mas quando a vice Quando a líder Está presente Tem que ter a anuência Da líder Temos a anuência Da líder Eu pediria Que eu escrevesse No chat Se há anuência Da líder Ou que a líder Se manifestasse Nesse momento Porque ela está presente Deputada Enquanto isso Eu vou passar O encaminhamento Ao deputado Márcio Da farmácia Aí Vossa Excelência Pode entrar em contato Com a deputada E a gente conseguir Essa anuência Deputada Maria Lussamari Por gentileza Deputado Márcio Da farmácia Tenho tempo regimental Boa tarde A todos e a todas Deputados e deputadas O Bruno Ganem Tentou fazer a fala Dele na defesa Do projeto dele Dos estompidos Dos fogos de artifício Mas na região Que ele está Parece que a internet Também não está muito boa E o áudio Acabou não saindo Aí eu vou me colocar aqui No local E na presença Para poder substituir A fala do nosso deputado Bruno Ganem Que é do nosso partido Do Podemos O Bruno Ganem Veio colocar esse projeto A pedidos de uma Larga comunidade Que vem procurando ele Há muito tempo Não só A comunidade Que trata Dos animais Não só Pela causa Dos animais Mas também Por outras comunidades Familiares Que vem pedindo A votação Desse projeto E aprovação Desse projeto Justamente Para evitar Que tenha Um transtorno Dentro das residências Que ficam perto De atividades Onde tem O estumpido Dos fogos De artifício E é interessante Porque a causa Animal Ela vem já Colocando Vários pontos A defesa Da aprovação Desse projeto E não é de agora Já vem há algum tempo Já colocando E pedindo E solicitando Ao Bruno Ganem Que é um defensor Da causa animal Mas o que me deixou Interessado Em estar junto Falando hoje Foi justamente Esse grande movimento Popular Que veio trazer Em voz Do nome Do nosso deputado Bruno Ganem Para que se manifestasse Sim a trazer Esse projeto De novo Para votação E acolher O voto Sim Dos deputados E deputadas Aqui da Assembleia Legislativa Que pudesse aprovar E deixar um pouco Mais feliz Essas famílias E os animais Que sofrem Com o estumpido Ou estumpido Dos rojões Dos fogos de artifício Ninguém O Bruno Ganem E eu E todos nós Ninguém Quer que pare De fabricar Fogos de artifício Mas sim Que tivesse Um silêncio Que pudesse Permanecer Para as pessoas Que necessitam Dormir Descansar Que quer Ter o seu O seu diagnóstico De sono Perfeito Sem ninguém Interrompendo A gente Sabe Que tem Muitos fabricantes De fogos de artifício E muitas lojas Que vendem Esse material E sobrevivem Da vida Da venda Desse material A gente sabe Disso São famílias Que trabalham Mas ninguém Mas ninguém Está querendo Tirar emprego De ninguém A fabricação Dos fogos de artifício Vão continuar E acredito Que vai vender Até mais Mas sem o barulho O fogo de artifício Que você consegue Ter a visualização No céu Quando ele Sai E faz Aquele Olhar Brilhante Que a gente vê Nas festas De finais de ano De aniversário De comemoração De jogos De time De futebol Essa comemoração Pode continuar Sim O céu pode estar Aclamado Com aquela beleza Bonita Que os fogos Faz Mas o que atrapalha Isto É justamente O barulho Então O Bruno Ganem Se coloca Sim À disposição De fazer uma explicação Mais detalhada Nesse momento Ele não consegue Mas através Da minha voz Eu quero transmitir A vocês O pedido Para que vote sim Não só pela causa animal Que só pela causa animal Já valeria a pena Mas por toda A comunidade Que precisa Os idosos Deficientes Os autistas Eu acho Que é síndrome de Dow Que a gente sabe Muito bem Que o barulho Faz mal O barulho Atormenta E manifesta De uma maneira Que pode trazer Para largas famílias Um problema Muito prejudicial Por um fogo De artifício Então Você meu amigo Minha amiga Que está nos ouvindo Essa é uma grande explicação Vinda pelo Bruno Ganem E também pelo partido Do Podemos Estou aqui Para que possa Você meu amigo Deputada E deputado Estadual Aqui do nosso Estado de São Paulo Tanto o nosso Deputado Estadual E nossa Deputada Estadual Possa votar sim No projeto Do Bruno Ganem E acompanhar Não deixar De fabricar Os fogos Não Vamos fabricar Fogos sim Mas sem barulho A linda A permanência Daquele Daquele momento festivo Que engrandece E engorda nossos olhos De ver aquela coloração Tão linda No céu Vai permanecer Mas sem o barulho Então deixo aqui O meu grande abraço Ao deputado Bruno Ganem Parabéns Bruno Ganem E parabéns também A Maria Lúcia Amari Nossa deputada Estadual Da Assembleia Legislativa Que é coautora Desse projeto Parabéns a vocês dois Estamos juntos E muito obrigado Presidente Pergunto Nesse momento Então Se a deputada Annalise Fernandes Dá anuência A deputada Maria Lúcia Amari De poder Encaminhar Pelo PSDB A deputada Annalise Está conectada Bem Nesse momento Então Vamos passar A votação As senhoras Deputadas Os senhores deputados Que estiverem de acordo Permaneçam Como se encontram Aprovado O substitutivo E prejudicado O projeto de lei Número 3 69 de 2019 420 De 2019 624 De 2019 E 18 De 2020 E a emenda Número 1 A ele Apresentada Neste momento Está aberto O prazo Para solicitação De verificação De votação A ser feita No chat Pelos líderes Então Já há Uma verificação Do deputado Douglas Garcinha A verificação De votação Deputado Milton Leite Também Havendo pedido De verificação De votação Esta presidência Dá início No prazo De 5 minutos Para que as senhoras Deputadas E senhores deputados Votem sim Não Ou abstenção Pelo sistema De votação Vota Alespe Então peço Que coloque Novamente A TV Assembleia É o link Para que os deputados Possam votar Pelo O vota Alespe Está aí Deputados A SGP Acaba de colocar O link Vocês podem votar Sim Ou não Ou abstenção Desse projeto Cinco minutos Deputados A verificação Vamos lá Para que os deputados E aí Republicanos está em obstrução Podemos está em obstrução O DEM está em obstrução PSL está em obstrução MDB está em obstrução PSDB está em obstrução PSB está em obstrução O Novo está em obstrução O PP está em obstrução O PSB também está em obstrução A deputada Annalise Fernandes pediu pela ordem Depois Tem outro pela ordem Deputada Annalise Para verificar, presidente Se o PSDB está em obstrução Está em obstrução, deputada Ah, e eu gostaria de inscrever também A deputada Maria Lúcia Para se pronunciar Nesse momento Passou o prazo Regimental para Encaminhamento Já estamos no processo De votação De votação É, já não é mais possível Obrigada, presidente De nada Obrigada, presidente Deputada Professora Bebel Está pedindo pela ordem Desculpe Só para o senhor Certificar para mim Eu não ouvi direito O PT O senhor disse Que está em obstrução Ou não? O senhor não disse Não, o PT não, deputada Não, não, senhor Eu pus aí sim Então Eu ponho de novo Ah, então Então agora está em obstrução Não há problema nenhum, deputada Então está em obstrução Deputada PSOL está em obstrução PTB está em obstrução Poderia, por gentileza Acabaram de passar novamente o link Do Avante está em obstrução Os deputados podem votar Pelo Vota Lespe É um meio bem mais prático Rápido E vai trazer celeridade nas votações Para serem mais rápidas Temos ainda Mais alguns projetos De deputados Para votar Podem votar então Pelo caso O deputado queira Pode votar pelo Sistema do Vota Lespe Tem mais um minuto Para que a gente possa então Dar início à votação Nominal Estamos votando O projeto de lei 3.69.2019 De autoria do novo deputado Bruno Ganem E da deputada Maria Lúcia Amari PTB está em obstrução O PLB está em obstrução Vamos nesse momento então Fazer a votação Para os deputados E as senhoras deputadas Que não conseguiram votar Pela votação Alespe Como vota Nobre deputado Adalberto Freitas Quero lembrar Todos os deputados Que ainda não votaram Pela ordem Presidente Pela ordem Voto não Voto não De vossa excelência Registrado Quero lembrar Todos que nós vamos Deixar dois microfones Abertos Tanto adiante Dos deputados Que eu for Chamar o nome E de dois deputados Atrás Que eu tenha chamado E por acaso Não havia se manifestado Naquele momento Passo então Deputada Adriana Borgo Como vota Deputado Afonso Lobato Como vota Deputado Alex De Madureira Como vota Deputado Altair Moraes Como vota Nobre deputada Voto sim Senhor presidente Deputada Altair Moraes Vota sim Como vota Nobre deputada Analis Fernandes Como vota Nobre deputado André Duprado Como vota Nobre deputado Ataíte Teruel Como vota Nobre deputado Campos Machado Deputada Ataíte Teruel Ligar o microfone Deputado Ataíte Teruel Faz o gesto Por gentileza Deputado Sim ou não Um joinha Para cima Para cima Perfeito Vota sim Deputado Campos Machado Legal som Deputado Por gentileza Legal som Deputado Campos Machado Liga Liga Pela ordem Deputado Campos Machado Se eu estou Em obstrução Eu sou obrigado A dizer sim Ou não Não Se vossa excelência Está em obstrução É que eu tenho que Seguir a lista Dos deputados De os deputados Que estão Que não votaram Nem sim Nem não Então eu estou Chamando Eu estou Então eu repito Eu estou Em obstrução Registrado Deputado Constitui em obstrução Obrigado Deputado Carla Morando Deputado Carlão Pignatari Deputado Carlos Gianazzi Pela ordem Seu presidente Vota sim Vota sim Deputado Castelo Branco Deputado César Vou votar Deputado Coronel Nishikawa Deputado Coronel Telhada Pela ordem Presidente Pela ordem Deputado Coronel Telhada Eu não estou Ouvindo O senhor Está me ouvindo Presidente Estou ouvindo Perfeitamente Deputado Opa Desculpa Presidente O meu voto É não Registrado O voto Não De vossa Excelência Deputada Analice Nós chamamos O nome De vossa Excelência Acredito Passou Duas Pessoas Aí Obviamente Demos Continuidade Haverá Segunda Chamada Para que Vossa Excelência Possa Votar Deputado Coronel Nishikawa Deputada Delegada Graciela Deputado Delegado Olim Em Obstrução Excelência Em Obstrução Registrado E o partido Isto também O PP Se encontra Obstrução Deputado Disseu Dalben Deputado Deputado Garcia Seu presidente Para me manter Em Obstrução Em Obstrução Vossa Excelência Deputado Doutor Jorge Ducarmo Deputado Edmil Chedit Deputada Edna Macedo Deputado Emílio Lula de Souza Deputado Edson Giriboni Deputado Deputado Enio Lula Tato Deputada Deputada Érica Malunguinho Voto Sim Presidente Registrado Voto Sim De Vossa Excelência Deputado Fábila Deputado Gil Diniz Deputado Gilmacy Santos Deputada Isa Pena Deputado Itamar Borges Deputada Janaína Pascoal Eu sigo Em Obstrução Presidente Registrado Continuo Em Obstrução Vossa Excelência Deputado Jorge Caruso Deputado Jorge Wilson Deputado José Américo Lula Pela Ordem Senhor Presidente Pela Ordem Deputado Deputado Jorge Wilson Me 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 Estamos Ouvindo Deputado Perfeitamente Para votar Sim Registrado Voto Sim De Vossa Excelência Deputado 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 José Américo Deputado Léo Oliveira Deputada Letícia Aguiar Senhor 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 Presidente Por entender Especialmente Pelos Autistas Que sofrem Muito Com Esses Barulhos Meu Voto É Sim Registrado O voto De Vossa Excelência Deputado Luiz Fernando Deputado Deputado Meca Registrado Mantimento De Obstrução De Vossa Excelência Deputado Márcia Lula Lia Deputado Márcio Nakashima Deputado Marcos Damasio Deputada Maria Lúcia Amari Eu voto Sim E registro Que a equipe Técnica Não liberou Meu som Naquele Momento Obrigada Registrado O voto Sim De Vossa Excelência Deputada Marta Costa Deputado Maurici Deputado Mauro Bragato Deputado Milton Leite Filho Pela Orde Presidente Pela Orde Registrado Vossa Silência Obstrução Deputado Murilo Félix Pela Ordem Presidente Pela Ordem Deputado Eu voto Sim Registrado Voto Sim De Vossa Silência Deputado Paulo Correia Deputado Paulo Lula Fiorillo Deputada Professora Bebel Lula Sigo Sigo Obstrução Senhor Presidente Registrado Deputada Deputado Professor Kenny Deputado Rafa Zimbaldi Deputado Rafael Silva Voto Sim Senhor Presidente Registrado Voto Sim De Vossa Excelência Deputado Reinaldo August Deputado Roberto Engler Voto Sim Presidente Registrado Voto Sim De Vossa Excelência Deputado Ricardo Melão Deputado Rodrigo Gambale Deputado Roberto Moraes Obstrução Sr. Presidente Obstrução Registrado Deputado Rogério Nogueira Deputado Roque Barbieri Deputado Sargento Nery Deputado Sebastião Santos Pela Ordem Sr. Presidente Pela Ordem Deputado Para Votar Sim Registrado Voto Sim De Vossa Excelência Deputado Tenente Coimbra Deputado Tenente Nascimento Deputado Teonilo Barba Lula Deputado Tiago Auricho Deputada Valéria Bolsonaro Pela Ordem Presidente Pela Ordem Deputada Para Votar Sim Registrado Voto Sim De Vossa Excelência Vamos Então Nesse Momento Passar A Fazer A Segunda Chamada De Verificação De Presença Deputada Adriana Borgo Deputado Afonso Lobato Deputado Alex De Madureira Deputada Annalise Fernandes Pela Ordem Presidente Pela Ordem Deputada Consignar O meu Voto Como Sim Registrado Voto De Vossa Excelência Deputado André do Prado Deputado Campos Machado Deputada Carla Morando Deputado Carlão Pignatari Deputado Castelo Branco Deputado César Deputado Coronel Nishikawa Deputada Doutora Graziella Deputado Delegado Olim Em Obstrução Excelência Registrado Deputado Deputado Dirceu Dalben Presidente Deputado Dirceu Dalben Vota Sim Registrado Voto Sim De Vossa Excelência Deputado Douglas Garcia Deputado Doutor Jorge do Carmo Seu Presidente Eu Permaneço Em Obstrução Permanece Em Obstrução Deputado Douglas Garcia Deputado Ed Michedi Deputada Edna Macedo Deputado Pela Ordem Deputado Edson Giriboni Deputado Edson Giriboni Vota Sim Registrado Voto Sim De Vossa Excelência Deputado Emílio Lula De Souza Deputado Enio Lula Tato Pela Ordem Presidente Deputado Emílio De Souza Eu Sigo Em Obstrução Registrado Deputado Deputado Enio Lula Tato Deputado Frederico Dávila Deputado 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 Vota 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 Sim Deputado Gil Maci Santos Deputado Isapena Deputado Itamar Borges Deputada Janaína Pascoal Eu Sigo Em Obstrução Presidente Registrado Obstrução De Vossa Excelência Deputado Jorge Caruso Deputado José Américo Lula Deputado Léo Oliveira Deputado Luiz Fernando Deputado Major Meca Em Obstrução Presidente Registrado Deputado Em Obstrução Deputado Major Meca Deputada Márcia Lua Lia Continuamos Em Obstrução Sr. Presidente Registrado Deputada Deputado Marcio Nakashima Deputado Marcos Damasio Deputada Marta Costa Continua Obstrução Sr. Presidente Registrado Deputada Deputado Maurici Em Obstrução Sr. Presidente Registrado Deputado Mauro Bragato Deputado Milton Leite Filho Continue Obstrução Presidente Registrado Deputado Deputado Paulo Correia Júnior Deputado Paulo Lula Fiorillo Ordem Sr. Presidente Pela Ordem Continue Obstrução Registrado Deputado Deputada Professora Bebel Lula Sigo Em Obstrução Sr. Presidente Registrado Deputada Deputado Professor Kenny Deputado Rafa Zimbaldi Deputado Reinaldo Augusto Deputado Ricardo Melão Deputado Deputado Moraes Deputado Rodrigo Gambale Deputado Rodrigo Moraes Deputado Rogério Nogueira Deputado Roque Barbieri Deputado Sargento Nery Deputado Tenente Co Deputado Tenente Nascimento Deputado Teonilo Barba Lula Deputado Tiago Auricho Deputado Teonilo Barba Pela Ordem Para me manter a obstrução Sr. Presidente Pergunto A Vossas Excelências Se alguém Quer Alterar O seu Voto De sim Não Ou Abstenção Por gentileza Teremos Um minuto Para que Vossas Excelências Escrevam No chat Deputado Sérgio Altera O voto Para sim Registra Isso Deputado Por favor Deputado Registro Alteração De voto Para sim Registrado Para sim De não Para sim Deputado Estevam Galvão Abstenção Pode registrar Por gentileza Deputado Estevam Através De seu Estamos Ouvindo Deputado É Vou mudar Para abstenção Vossa Excelência Muda Para abstenção De sim Para abstenção Obrigado Deputado Mais algum Deputado Gostaria De alterar O seu Voto Passamos Então A proclamar O voto 37 Votos Sim Dois Não Uma Abstenção E este Presidente Coro Dando um total 41 votos Coro Insuficiente Para aprovação Do projeto Ficando Adiado Item 3 Projeto de lei 146 Barra 20 Da deputada Alessi Brandão Votação adiada Do projeto de lei 146 De 2020 De autoria Da nobre deputada Alessi Brandão E dos nobres deputados Doutor Jorge do Carmo E Maurici Com o método De votação Aprovado Item 1 Do mérito De votação Em votação Projeto Salve Emenda E parte destacada As senhoras E os senhores líderes Que tem interesse Em encaminhar A votação Queiram se manifestar No chat Por gentileza Deputado Campos Machado É o primeiro Em encaminhar Por gentileza Deputado Tenho tempo regimental Meu caro presidente Eu sou um advogado Que quis o destino Tivesse um apreço Muito grande Pela palavra justiça Sem justiça Uma paz Sem paz Uma felicidade Por isso que eu não consegui Entender Por que motivo O projeto De lei 146 Que a autoria Da deputada De Silvio Brandão Não foi aprovada Sem falar Na figura Da autora Que é uma Extraordinária Mulher Mulher Digna Honrada Simples Como a rosa Humilde Como as estrelas Uma mulher Extremamente familiar Que tinha Que tinha com grande Orgulho Sou mamãe Que ela cuidou A vida inteira Mulher dedicada Ao samba É intérprete Ela aprendeu a interpretar Os grandes Compositores E como deputado Ela interpreta A vontade popular Esse projeto É uma interpretação Do que o povo quer Meu Deus do céu E esse projeto Essa época Pandêmica Onde a Sombra da tristeza Cai sobre nós Onde estamos chegando A quase 400 mil mortos Onde a anel Da madrugada Diz por si só Quanto é tristeza Um projeto Como esse Que assegura Na pandemia Uma tranquilidade As pessoas mais humildes Que essa é a hora Nesse momento Se cumprir mandado De busca-preensão De reintegração De posse De despejo Onde estamos Minha gente Onde está a caridade Só no dicionário A bondade Dizia Sertio É eterna No coração Da gente Esse é um projeto Que precisa ser aprovado Pela dignidade Da Assembleia Quantos projetos Passaram por aí Mas esse projeto Da decíbula Não Santa mãe de Deus Se eu pudesse Conversar Com as estrelas Eu ia Falar com elas Mas como elas Ficam brincando Desconte-desconte O tempo todo Se eu pudesse Perguntar Eu ia dizer Quais são as pessoas Contra esse projeto Quem é contra Os humildes Quem é contra Os necessitados Hoje eu ouvi aqui Uma defesa Deementes Em favor do emprego A luta contra a fome Tudo maravilhoso Mas esse projeto Impede o que? Que nós tenhamos Nesse momento Onde a soma Da desprezência Apata sobre nós Nós não temos condições De votar contra esse projeto Não dá para aceitar Integração de posse Não dá para aceitar Mandado De arrombamento de casa Despejos Não é justo Por isso eu quero Ao mesmo tempo Saudar a autora do projeto Pela sua sensibilidade Mulher extremamente sensível E saudar também A força desse projeto O impacto social Esse projeto tem Horizonte social Tem muitos projetos Tem muitos projetos Que tem horizontes Que buscam Outros interesses Financeiro Econômico Crianças de empresas Mas esse não Esse único objetivo Que tem esse projeto É preservar Nesse momento De pandemia Eu acho que Travou A conexão Deputado Campos Deputado Campos Eu acho que caiu A conexão Ficou quatro minutos Depois eu poderia O pessoal da TVLS Só me indicar Quanto tempo faltou Fica preservado O tempo do deputado Do deputado Campos Machado Acho que caiu A conexão dele Passo o encaminhamento Ao deputado A deputada Alessi Brandão Do PCdoB Deputada Vossa Excelência Tem o tempo regimental E preservado O tempo Ah, o deputado Campos Machado Voltou Deputado Alessi Por gentileza Deputado Campos Pode só ligar O microfone Oi, voltou Agora estamos ouvindo Mas eu quero colaborar Com a Vossa Excelência Minha A votação Eu amo Para o seu gostante Presidente Eu estou abrindo O tempo restante Para agilizar A votação Dos projetos Perfeito Deputado Campos Registrado Então eu passo E ouve Pois não Deputado E ouve Ouço Perfeitamente Agora estou ouvindo Perfeitamente Para agilizar O projeto Estou abrindo O tempo restante Está registrado Está abrindo O tempo restante Vamos então Passar A deputada Alessi Brandão Para encaminhar O PCdoB Por gentileza Deputada Senhor presidente Senhores deputados Senhores deputadas Primeiramente Eu quero Agradecer A coautoria Do deputado Jorge do Carmo Deputado Maurici Que foram Extremamente Importantes Para que a gente Para que a gente Pudesse Trazer Minha caminhada Minha caminhada Artística Essa palavra Essa casa A pauta É muito ligada Às questões sociais Por quê? Porque eu venho De uma origem humilde Sou filha Com muito orgulho De uma servente De escola pública Fui moradora De três escolas públicas No Rio de Janeiro Porque a gente Não tinha condição De pagar aluguel Ou seja Naquela época Não era chamado De sem teto Nem sem terra Mas eram pessoas Que não tinham condição De pagar E aí nós fomos morar Em fundo de escola Então eu sei Exatamente o que é A luta de você Não poder ter um teto O primeiro teto Que eu pude ter Na minha vida Foi porque Eu já Trabalhava De carteira assinada Afinal de contas Eu tive algumas profissões Entre elas Operária de fábrica Telefonista E eu consegui Me inscrever Para concorrer A um apartamento Do BNH Então eu fui moradora Do BNH A maioria aqui Dos deputados Sabia exatamente Que é isso E eu prezo muito Quem pode ter oportunidade De ter um teto Para morar Então essas coisas Que eu passei Eu quando cheguei Nessa casa aqui Eu abri meu coração Inclusive durante a campanha Que eu falei E as pautas Do meu mandato São muito ligadas Às coisas que eu vivi Que são as coisas Que eu entendi A minha faculdade É a faculdade da vida Então quando eu cheguei A essa casa Eu pude Graças a Deus Ter um comportamento Todo ele É assim Resultado da educação Que eu tive E a minha educação Eu já disse Os senhores e as senhoras São seis palavras É bom dia Boa tarde Boa noite Com licença Por favor Muito obrigada É dessa forma Que eu conduzo A minha vida E sempre que eu tive Dificuldades Aliás Eu tenho muitas dificuldades Porque a questão Legislativa A questão Do direito Enfim Essa coisa Os senhores sabem Eu não tenho Mas os senhores e as senhoras Sempre me ajudaram Me ajudaram muito Inclusive os parlamentares Mais recentes Que chegaram a essa casa Também me ajudam Até porque Eu não tenho nenhum Constrangimento De dizer Eu não sei Como é que faz Como é que é Permanentemente Recebo a ajuda de todos Talvez por isso Eu não tenha assim Nenhum embate Sabe Sério Com ninguém Porque a primeira coisa Que eu faço É respeitar as pessoas Para ser respeitada Por que foi criado Esse projeto É apenas a possibilidade Nesse momento De pandemia Está muito bem registrado A questão da pandemia As pessoas estão Totalmente Sem chão Sem nada Sem comida Sem coisa alguma Então Por favor Eu acho que tem que haver Um pouco de possibilidade E sensibilidade Para que essas pessoas Não sejam jogadas No meio da rua Para que essas pessoas Não fiquem aí Ao Deus dará Ao relento A tudo Porque nós estamos Numa situação Que qualquer coisa A pessoa tem Essa doença aí Que Deus mandou para o mundo Eu nem sei porquê Então É apenas por isso Não é Querendo visar Absolutamente nada Nosso objetivo É humanitário É uma questão humanitária E eu tenho certeza Que a maioria dos deputados Que estavam aqui Sabe Entenderam isso Eu fiquei muito triste Por ter Deixado de aprovar Esse projeto Por causa de um Um voto Um voto Então a gente Sabe o que Essa dor Essa dor Eu senti Eu senti muito Senti Para valer Agora Só quero apenas Registrar uma coisa Eu nunca Na minha vida No meu histórico de vida Não tem nada Não tem nada de terrorismo Nem de invasão Nunca fui terrorista Nunca invadi absolutamente nada Tudo que eu tive Foi com muito sacrifício Com muita luta E talvez por isso Sabe Que me vali De ter tido Alguma Alguma visibilidade Por causa das músicas Que eu canto Das músicas Que eu interpretei Não me sinto melhor Nunca me senti melhor Nem diferente de ninguém Inclusive Os senhores São testemunhas Do meu comportamento Nessa casa Eu cheguei aqui Com a humildade Que eu sempre tive De continuarem tendo Não é Agora É um projeto Bem intencionado É um projeto Bem intencionado Inclusive Coronel Telhada Explicou que A A A preocupação dele Era que outras pessoas Iam se Oportunizar Desse projeto Para Invadir as terras Sabe Não é isso A gente não Não tem Esse perfil De mandar ninguém Invadir nada E quem pensa Na terra Todas as pessoas Que pensam Na questão da terra Para quem não pode Para quem não tem nada Para quem não tem comida Porque Como o deputado Márcio da farmácia Falou Que Fiquem em casa Mas as pessoas Não tem em casa Vai fazer o que? Então Cada deputado Cada deputada Gianazzi Capos Machado Estêvão Galvão Bebel Marcialia Malunguinho Sabe Deputada Mônica Deputada Annalice Percebam que são pessoas De várias Várias cores De bandeiras Foram várias cores De bandeiras Que Tiveram Um posicionamento Positivo Em relação a esse projeto Eu agradeço Assim Muitíssimo No fundo do meu coração Mas Eu só perdi Ontem Por causa de um voto Um voto Por favor Nos ajudem Ajudem Porque nós estamos aqui Representando o povo E o povo precisa Sabe Nesse momento De ter Um lugar Um lugarzinho Para poder Se abrigar Da chuva Para poder Sabe Ter um Um canto Até para Para não morrer Porque Está morrendo todo mundo O povo está morrendo Eu tenho certeza Que a maioria Dos deputados Dessa casa Gostam de gente Gostam de gente Gostam do povo Gostam das pessoas Gostam das mães Dos seus filhos Sabe Dos seus maridos Desempregados Enfim A situação está muito ruim Muito ruim E foi por isso Que a gente pensou Nesse projeto E eu Me orgulho Agradeço a Deus De ter dado Sensibilidade Para a gente poder Fazer uma Um projeto Dessa Desse tipo aí Ele é simples Mas ele é um bom projeto É um projeto Que tem muita dignidade Muito obrigada Deputado Doutor Jorge do Carmo Por tudo Muito obrigada Meu querido Maurício Por tudo Então Agradeço A atenção Para encaminhar Pelo PSB O líder Deputado Barros Munhões Senhora deputada Senhores deputados Eu Pedi Licença aqui Para falar Sem a máscara Que é melhor Muito breve Eu quero Homenagear A nossa querida Deputada Alice Brandão Como já fiz Anteriormente Pela oportunidade Pelo senso De justiça E de humanidade Que a levou A encabeçar A propositura Desse projeto De lei Da mesma forma Aqueles que são Co-autores O Jorge do Carmo E o Maurício Sabe Eu Entendo Que nós estamos Cometendo Às vezes Estou me referindo Especificamente À Assembleia Legislativa De São Paulo Mas No país No mundo Uma injustiça Muito grande Para eventualmente A gente não Beneficiar Um grupo Pequeno Que talvez Não possa ser Ou não deva ser Beneficiado A gente prejudica Um grupo Imenso Infinitamente maior Dá a impressão Que tudo É errado Que tudo É condenável Que todo mundo É bandido E que precisa Ser tratado Acho que A conexão Do deputado Barros Munhoz Vou aguardar Um Segundo Caso possa voltar Deputado Barros Está travada A tela dele E como não há mais Ninguém escrito Mas vou aguardar Pelo respeito A todos Que nós temos Também feito Para ver se a conexão Do deputado Barros Munhoz Volta Estamos votando Por lei 146 De 2020 A deputada Alessi Brandão Que está com Votação Deada Bem vamos Aguardar Mais alguns Segundos Senão nós vamos Então colocar Em votação Deputado Caio Franci Está fazendo A pergunta Até que horas Vai a sessão Presidente Até as 17 horas Nós temos 36 minutos 36 minutos Aproximadamente Deputado O senhor pretende Convocar mais uma Extra Não Nós não Podemos Pela ata da Presidência Pela mudança Do regimento Nós não podemos Mais convocar Nenhuma extra Deputado Barros Do seu sinal Deputado Mas estamos Ouvindo Estamos ouvindo Perfeitamente Então Presidente Só para concluir Eu quero dizer Que sou favorável A situação Está impelindo Muita gente A se submeter A esses processos E acho que é um projeto Realmente justo E a altura Dessa extraordinária Deputada De que nos Orgulhamos De quem nos Orgulhamos De ser Colegas Nesse Branco Muito obrigado Então Em votação O projeto Em votação As senhoras Deputadas Os senhores Deputados Que estiverem De acordo Permaneçam Como se encontra Aprovado E neste momento Está aberto O prazo Para solicitação De verificação De votação A ser feita No chat Pelos líderes Então Se algum líder For querer Colocar Em verificação Deputado Douglas Garcia Está pedindo Verificação Havendo Pedido Está registrado Deputado Pelo chat Acompanhamos Havendo pedido De verificação De votação Esta presidência Dá início Aos trabalhos Aliás Dá início Ao prazo De cinco minutos Para que as senhoras Deputadas E senhores Deputados Votem sim Não Ou Abstenção Pelo sistema De votação Vota Alespe Pediria para que Colocasse o link Do sistema De votação Então Então está aí Seus partidos Seus partidos Em obstrução Façam também Por gentileza Através Do chat O PT Está em Obstrução Patriotas Está em Obstrução O PT Está em Obstrução PSL Está em Obstrução O PSB Está em Obstrução O PSD Está em Obstrução O Podemos Está em Obstrução O PTB Está em Obstrução O NOVO Está em Obstrução O REPUBLICANTOS Está em Obstrução O Gil Diniz, deputado Gil Diniz, também se coloca em obstrução. O PL está em obstrução. O Progressistas está em obstrução. A deputada Janaína, ela disse que votou e que ainda não apareceu. Demora um pouco mesmo, deputada Janaína, mas se a V. Exª votou, vai aparecer. Vai aparecer para a gente também aqui. Eu confirmo depois para a V. Exª. Coloque mais uma vez, por gentileza, no chat dos deputados, o link para que os deputados que queiram votar através do sistema Vote Alespe possam fazer. Por gentileza, peço à TV Assembleia. A SGP está colocando, então, aí, para que V. Exª possam votar. Deputada Marina Elô, então, eu peço também um pouquinho só de paciência, que vai também... já apareceu o voto de V. Exª, sim, aqui. A V. Exª está em obstrução. O voto da deputada Janaína também já apareceu também, está, deputada. V. Exª pode confirmar, por gentileza, e dá um aqui para a gente no chat. V. Exª. Os deputados, lembrando, então, podem votar através do Vote Alespe, que está o link aí no chat do aplicativo, para que vocês possam votar sim, não ou abstenção nesse momento. Então, nesse momento, vamos fazer a verificação de votação, através de chamarmos aqueles deputados que ainda não votaram ou estão em obstrução, para que apresentem o seu voto. Deputado Adalberto Freitas. Quero lembrar a todos, novamente, que nós vamos deixar sempre dois microfones ligados para os próximos... Os deputados adiante, que ainda não foram chamados os nomes, e os dois anteriores, na qual já chamamos o nome. Caso o deputado... Para não dizer que não tem tempo, que não... Enfim, para que possa a gente até agilizar o processo de votação. Deputada Adriana Borgo. Deputado Afonso Lobato. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputado Altair Moraes. Pela ordem do presidente, eu voto sim, seu presidente. Registro, voto sim, de vossa excelência. Deputado André do Prado. Deputado Arthur Duval. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Bruno Ganem. Deputada Carla Morando. Deputado Carlão Pignatari. Deputado Castelo Branco. Deputado César. Deputado Conte Lopes. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada. Deputado Daniel José. Deputado Daniel Soares. Deputado Conte Lopes, o microfone está ligado por enquanto. Deputada Delegada Graciela. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Delegado Olim. Em abstenção, excelência. Registrado. É abstenção ou obstrução? Por gentileza, deputado. Peço para que... Obstrução. 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 Obrigado. Deputado Dirceu Dalben. Presidente, deputado Dirceu Dalben vota favorável e parabenizar deputado Alessi pelo projeto. Registrado o voto de Vossa Excelência. Deputado Douglas Garcia. Deputado Dr. Jorge do Carmo. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputado Dr. Jorge do Carmo. Em defesa da moradia digna e com cidadania, eu voto sim, seu presidente. Registrado o voto de Vossa Excelência. Deputada Dra. Damares Moura. Para votar sim, presidente. Registrado o voto de Vossa Excelência. Deputado Edmi Chedi. Deputada Edna Macedo. Deputado Emílio Lula de Souza. Deputado Edson Giriboni. Deputado Emílio Lula de Souza. Deputado Enio Lula Tato. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Emílio. Não, era só para registrar meu voto como sim, eu não consegui na hora. Registrado o voto sim. Isso é importante estar deixando dois microfones sempre antes e depois para não ter esse problema. Deputado Frederico Dávila. Deputado Gil Diniz. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Me mantenho em obstrução, presidente. Registrado. Deputada Érica Malunguinho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Vou votar sim, com muito orgulho desse projeto humanitário lindo da deputada Alessia Brandão e Jorge do Carmo e Maurício. Registrado o voto de vossa excelência. Deputado Gilmarsis Santos. Eu voto abstenção. Abstenção. Deputado Aisa Pena. Deputado Janaína Pascoal. Desculpa, já votou. Deputado Jorge Caruso. Deputado Jorge Wilson. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar e votar sim. Registrado. Voto de vossa excelência. Deputado José Américo Lula. Deputado Léo Oliveira. Deputado Letícia Guiá. Deputado Major Meca. Deputado Amácia Lula Lia. Para votar sim, senhor presidente. Registrado. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Marcos Damasio. Deputado Maria Lúcia Amari. Deputado Amata Costa. O sistema caiu. Eu não sei se os deputados estão me ouvindo ou não. Nós vamos ter que aguardar aí uns segundos. A gente retoma a... Algum deputado está me ouvindo? Acena, por gentileza. Eu estou me ouvindo muito mal. Ah, está. Fala cortada. É, está voltando aqui, então, o sistema. Só para registrar todos, então, nós... Morreu o placar? Está ao vivo na TV Assembleia? Certo. Alguém sabe me informar? Está no ar. Nós tivemos um problema técnico. Já estamos retomando. Então, nesse momento, a votação, ela está pausada no deputado José Américo. Até nós, então, retomarmos aí todas as... Todos os deputados. Então, a gente vai aguardar um pouco aí para... Só para a retomada dos deputados, está bom? Para a gente continuar a votação. Eu peço para que a TV Alespe me informe... Quer pegar o meu voto, presidente? Eu estou ouvindo o senhor. Vamos aguardar um pouquinho, deputado José Américo, só para não ter nenhuma... Nenhuma dúvida se algum deputado ouviu ou não. Vamos aguardar todo mundo se conectar para a gente poder voltar. O sistema caiu novamente. Eu não sei se tem algum deputado me ouvindo, mas o sistema... Eu peço que continuem a ter a Assembleia, nesse momento, com o vídeo no painel, para que a gente possa acompanhar os nomes dos deputados, por gentileza. Estamos esperando para retomar. Houve um problema técnico. Estamos esperando os deputados novamente serem conectados. E lembrando, caso já estejam alguns deputados conectados, que nós estamos votando o projeto da deputada Alessi Brandão, 1,4 e meia, de 2020. E nós estamos com a votação pausada. Pela ordem, presidente. Até que todos os deputados possam novamente serem conectados. Está no deputado José Américo Lula a votação, pausada nele. Só comunicando a todos. Estamos esperando só serem retomados os... Quem pediu pela ordem, por favor? Deputado Roberto Moraes. Pois não, deputado Roberto. Votar sim. Não, deputado. Peço por gentileza que V. Exª aguarde. Vamos chamar nominalmente. O deputado, eu posso ter a ordem ou não? Nesse momento, deputado, é só questão de ordem, se foi em relação à votação. Porém, como eu disse, está pausada pelo problema técnico que houve, que... Do Zoom, né? Não o problema da TV Assembleia. Obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. A votação, o painel da votação, nesse momento, como está. Estamos ao vivo pela TV Assembleia. Os deputados estão me escutando? Caso pudesse, se puder fazer uma... Acenar a mão. Ah, já vi que alguns deputados já estão... Perfeito, deputado. Estamos esperando os outros todos se conectarem. Teve um problema no aplicativo do Zoom. e nós vamos continuar a votação, tá? Parou no deputado José Américo Lula. Está pausada a votação. Como nós vamos ter uma segunda chamada? Então, nós vamos... Nós vamos dar andamento na votação. Já estou vendo que a maioria já está conectada. Então, como vota o deputado José Américo Lula? José Américo Lula vota, sim, nesse projeto muito importante dos deputados Maurici e Jorge do Carmo e nossa querida Alessi Brandão. Registrado, deputado. Como vota o deputado Léo Oliveira? Como vota a deputada Letícia Guiar? Como vota o deputado Major Meca? Como vota o deputado Marcio Nakashima? Como vota o deputado Marcos Damásio? Como vota a nobre deputada Maria Lúcia Amari? Como vota a nobre deputada Marta Costa? Abstenção, senhor presidente. Registrada a abstenção de vossa excelência. Como vota o deputado Mauro Bragato? Como vota o deputado Murilo Félix? Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado. Eu voto sim, presidente. Registrado o voto sim de vossa excelência. Como vota o deputado Paulo Corrêa Júnior? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar sim. Registrado o voto sim. Como voto o deputado professor Kenney? Como voto o deputado Rafael Silva. Senhor presidente, eu não gosto de carnaval, mas eu tenho o último carnaval no Rio, onde Alice Brandão foi a personagem que recebeu a maior valorização e homenagem, viu, presidente? Ela é uma pessoa maravilhosa, não apenas como cantora. Como cantora é fantástica. Agora, como sensibilidade humana, ela é uma pessoa assim que a gente tem que imitar, né? Parabéns, Eci, parabéns o pessoal que te apoiou. Realmente você está mostrando para a Assembleia que uma criança vale mais do que o rato, do que a cobra, do que a barata. Eu já estou votando, eu já estou votando, moro no terreno abandonado. Agora, muita gente entende que criança não tem esse direito. Você e muitos deputados estão provando que criança tem direito. Deputado, como vossa silência... Parabéns. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Voto sim. Como voto o deputado Reinaldo Augusto. Como voto o deputado Ricardo Melão. Como voto o deputado Roberto Engler. Voto segunda a votação do meu senador, Luiz Fernando. Voto sim nessa brilhante deputado Alessi Brandão e os seus companheiros proponentes. Registrado o voto de vossa excelência. Como vota o deputado Roberto Moraes. É dando uma brilhante, presidente. Está demorado, hein? Apareceu o Sebastião aí na tela, mas eu estou votando. Eu voto sim pela grande estambista, nosso querido Alessi Brandão. Registrado. Como voto o deputado Rodrigo Gambale. Como voto o deputado Rodrigo Moraes. Como voto o deputado Rogério Nogueira. Como voto o deputado Roque Barbieri. Como voto o deputado Sebastião Santos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Para votar sim. Voto sim de vossa excelência. Como voto o deputado Tenente Coimbra. Como voto o deputado Tenente Nascimento. Como voto o deputado Tiago Auricho. Como voto a deputada Valéria Bolsonaro. Ex-presidente não vota. Vamos chamar a segunda votação. Deputado Adalberto Freitas. Segunda verificação de votação. Deputado Adriana Borgo. Deputado Afonso Lobato. Deputado Agente Federal Danilo Balas. Deputado André do Prado. Deputado Artur Duval. Deputado Ataíde Teruel. Voto sim, presidente. Registrado voto sim de vossa excelência. Deputado Bruno Ganem. Deputada Carla Morando. Deputado Carlão Pignatari. Deputado Castelo Branco. Deputado César. Deputado Conte Lopes. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Telhada. Deputado Daniel José. Deputado Delegada Graciela. Deputado Daniel Soares. Deputado Bruno Lima. O MDB está em obstrução. Deputado Delegado Olinho. Deputado Douglas Garcia. Deputado Edmil Chedi. Deputado Edna Macedo. Deputado Edson Giriboni. Deputado Enio Lula Tato. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Voto sim. Registrado o voto sim de vossa excelência. Deputado Frederico Dávila. Deputado Gil Diniz. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Presidente, voto não. Registrado o voto não de vossa excelência. Deputada Isapena. Pela ordem. Pela ordem, deputado. Para registrar o voto sim. Registrado. Registrado o voto sim de vossa excelência. Deputado Jó de Caruso. Deputado Léo Oliveira. O outro que está votando. Deputada Letícia Aguiar. Deputado Major Meca. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, registrado o voto não. Deputado Márcio Nakashima. Deputado Marcos Damasio. Deputada Maria Lúcia Amari. Deputada Marta Costa. Deputado Mauro Bragato. Deputada... Deputado Professor Kenney. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Ricardo Melão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Para votar o número um. Registrado o voto não de vossa excelência. Deputado Rodrigo Gambale. Deputado Rodrigo Moraes. Deputada Letícia Aguiar está pedindo questão de ordem. Quer votar? Pois não, deputada. Qual o voto de vossa excelência? Deputada Letícia Aguiar. Senhor presidente, tentei falar quando o senhor me chamou, mas o áudio não estava ativado. Pela ADM da Assembleia. Meu voto é contrário. Meu voto é não. Registrado o voto da vossa excelência. Deputado Douglas Garcia também. Senhores deputados, é importante só seguir essa sequência, porque senão todos vão... Porque nós já deixamos dois microfones para frente e para trás do nome que nós estamos chamando, para que não possa haver esses problemas. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Roque Barbieri. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Tenente Nascimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Para registrar meu voto como sim, presidente. Registrado o voto de vossa excelência. Deputado Tiago Auricho. Deputada Valera Bolsonaro. Para votar não, excelência. Registrado o voto não de vossa excelência. Deputado Coronel Telhada. Deputado Douglas Garcia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, deputado Coronel Telhada, que falou pela ordem primeiro. Pois não, deputado Coronel Telhada. Obrigado, senhor presidente. Está me ouvindo? Está meio confuso. É só para registrar o voto de vossa excelência. Pois não. Muito obrigado, presidente. Eu queria, com todo respeito à deputada Lacey Brandão, mas o meu voto é não. O voto não. Registrado. Deputado Douglas Garcia. Seu presidente, gostaria de registrar o meu voto como não. Registrado o voto como não. Nesse momento, deputado Daniel José. Queria registrar também o meu voto, presidente. Voto não. Registrado, deputado. Algum, encerrada a votação. Nesse momento, algum deputado gostaria de alterar o seu voto? Nesse momento, temos no chat um minuto para que vossas excelências possam se manifestar. Deputado Arthur Duval, a votação está encerrada e vossa excelência não votou no momento. Não tenho como... Eu só queria não ter o meu voto para não. Vossa excelência não votou. Está em obstrução. Não, eu pedi para votar... Isso está acontecendo toda hora. A gente põe aqui para votar, a mesa muta a gente e a gente fica aqui com as mãos atadas. A gente não consegue votar. Deputado, todos os deputados, eu até mesmo chamei... Não, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso aconteceu várias vezes e acabou de acontecer comigo. Eu clico aqui, peço pela ordem, eles mutam o meu som e eu não consigo votar. Como que vossa excelência está conseguindo o voto falar agora, deputado? Porque agora eles me desmutaram, cara. A mesa aí tem que prestar mais atenção. Deputado, nós estamos... Eu acho que todos os deputados aqui tiveram as suas oportunidades para... Bom, meu registro é esse. Eu estou registrando o meu voto mudando para não. Obrigado. Está registrado, porém, deixo claro que não pode ser alterado o seu voto, porque vossa excelência não votou, está em obstrução. Apenas deixando registrado isso. Com todo o respeito que eu tenho, a vossa excelência, como a todos aqui. Então, se algum deputado gostaria de alterar o seu voto, por gentileza, escreva no chat para que a gente possa fazer essa alteração. Questão de ordem do deputado Milton Leite Filho. Eu peço, antes de passar a questão de ordem para a vossa excelência, então, nesse momento, nós inserimos a votação. Votaram, sim, 44 deputados, votaram, não, 10 deputados e 3 abstenção. E este presidente, portanto, 58 votos. Aprovado o projeto, salvo emendas. E partes destacadas. Senhores deputados. Antes de passar a questão de ordem ao deputado Milton Leite, nós temos ainda sete minutos para deliberar, seis minutos agora para deliberar sobre os outros projetos. E nós temos os dois itens desse projeto. O destaque do artigo 2 e uma emenda que foi o ajuste do projeto. Se houver verificação, nós não temos como concluir a votação do projeto de lei número 146, 2020, da deputada Leci Brandão, deixando registrado isso. Então, quero passar, primeiramente, pela questão de ordem do deputado... Nós temos cinco minutos, mas tem dois deputados que pediram questão de ordem. Primeiro, o deputado Milton Leite Filho. Por gentileza. Presidente, a questão de ordem é a seguinte. Como que vamos proceder daqui para frente? Se haverá sessões extraordinárias amanhã ou só semana que vem? Não haverá sessão extraordinária esta semana, somente semana que vem, após o Colégio de Líderes, que vai ser deliberado segunda-feira, com o deputado presidente Carlão Pignatari. E hoje, então, nós não vamos mais, não pode-se ter mais extraordinárias. Então, nós temos aqui mais cinco minutos para encerrarmos essa extraordinária. Lembrando, mais uma vez, que temos dois itens para votar desse projeto de lei. Então, não foi ele ainda aprovado, 100% da sua íntegra. Deputada Roberto Moraes, acho que a deputada Érica Malunguinho havia pedido primeiro, por gentileza. Boa tarde, quero parabenizar a Alessi pela aprovação do projeto. Mas a minha questão, presidente, é que tem uma mobilização gigantesca, o chat da Lespe, da TV Lespe, tem mais de 700 pessoas lá que estão esperando uma resposta sobre, uma resposta da Lespe sobre o PL504. Tem uma mobilização gigante, não só virtual, mas de grandes empresas, sociedade civil, querendo saber quando a Lespe vai dar essa resposta, quando o projeto entrará em pauta, uma vez que hoje não está se extinguindo tempo para essa votação, para essa apreciação. Deputada Érica, nós temos quatro minutos ainda de sessão. E como nós temos dois itens ainda desse projeto e várias questões de ordem a ser respondidas, eu acredito que é impossível hoje nós terminarmos aqui as votações dos outros projetos de lei. Portanto, vai ficar adiada as votações e entrará após o Colégio de Líderes na próxima segunda-feira. Acredito que o presidente, num acordo com todos os líderes, para formalizar novamente quando entrarão os projetos de lei na ordem do dia. Ou então todos têm que abrir mão e ninguém querer pedir verificação de votação nesse momento. Temos muitos pedidos de questão de ordem ainda para respondermos. O deputado Vinícius Camarinha, o líder do governo, precisamos votar o roteiro de votação. Mas já foi votado terça-feira o roteiro. Só antes de passar pela ordem, para a V. Exª, a sequência das questões de ordem. Deputado Roberto Moraes. Presidente, muito rápido. Nós temos questionado aqui por alguns deputados quando será audiência pública da região metropolitana de Brascada. Será dia 8 de maio, às 9 horas da manhã, na Associação Comercial e Industrial de Brascada. É uma luta nossa há 22 anos desde que criamos o aglomerado urbano de Brascada e agora o governo do Estado vai criar a região metropolitana de Brascada com 25 cidades e a região metropolitana de Rio Preto. Apenas isso. Obrigado, Sr. Presidente. Registrado, deputado. Deputado Tenente Nascimento está pedindo também pela ordem? Pela ordem, presidente. Na realidade, eu fiz o pedido de alteração de voto no tempo e V. Silêncio não consignou. Entendeu? Eu pedi no tempo, isso entrou numa questão de ordem com outro deputado e aí não consignou a alteração de voto. Eu pedi no tempo que fora estabelecido. Apenas isso, presidente. Deputado, já havia se encerrada a votação e o tempo do chat para poder os deputados se manifestar. Então, infelizmente, nós não conseguimos mais fazer essa alteração do voto de V. Silêncio. Deputado... Não, eu pedi no tempo estabelecido, presidente. No tempo estabelecido, eu coloquei. Deputado, não... Pode verificar pelo chat no momento e aí o senhor entrou numa questão de ordem com outro deputado e não consignou a minha alteração de voto. Mas vamos seguir em frente, presidente. Obrigado, deputado Tenente. Está registrado. Deputado Márcio da Farmácia, Questão de ordem... Delecibana não retirou. Deputada Erika Mag... Isso significa que votará a ordem do dia na terça. Não sei responder, vossa excelência, porque dependerá do Colégio de Líderes na segunda-feira, deputada Erika Malunguinho. Questão de ordem do deputado Gil Diniz. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Questão de ordem. Questão de ordem é para saber quantos minutos faltam para encerrar essa sessão. E a dúvida, presidente, é se nós encerramos agora o corpo desse projeto e algumas votações. Nós finalizaremos essas votações ainda nessa sessão ou uma votação por cada item e se esgotar o tempo da presente sessão, esse projeto acaba ficando com votação adiada para ser colocado, agitado na ordem do dia para uma outra sessão, presidente. Deputado, nesse momento, nós acabamos de esgotar o tempo desta presente sessão. Portanto, o item 2 e o 3 do roteiro do projeto de lei da deputada Lécia Brandão ficará para a próxima sessão extraordinária, que isso será feito junto no Colégio de Líderes, junto com o presidente da Assembleia, o deputado Carlão Pignatari, e os líderes de cada bancada. Deputado, infelizmente, o deputado de Márcio Santos se esgotou o tempo, não dá para nós fazermos mais respostas das questões de ordem. Então, esgotado a presente sessão, está levantado os trabalhos. Obrigado a todos.